Nós trabalhamos aí desde o primeiro dia já, inclusive abrindo o horário do expediente da prefeitura das 7 horas da manhã até as 11 e depois das 13 às 17. Então nós temos, desde o primeiro dia, iniciamos e continuamos um trabalho aí realmente focado para os problemas do nosso município, que são muitos. Tomamos aí algumas decisões de imediato, como foi o recadastramento dos funcionários, nós queríamos de fato ter conhecimento e saber onde é que estavam lotados cada um dos funcionários colaboradores do município, fizemos esse recadastramento, além de colocar em funcionamento, em plena atividade, a ouvidoria municipal, que é um compromisso nosso de campanha, para que o cidadão possa ter aí o seu elo de ligação com o prefeito, com a administração, onde ele pode fazer a sua reivindicação, ele pode fazer a sua denúncia, isso tudo comprometido com a transparência que nós queremos e vamos fazer nessa nossa gestão. Com relação a essas remunerações que eram realmente que não condiz com a realidade, enquanto alguns funcionários são obrigados a sobreviver, alguns motoristas, alguns cargos com salários de 927 reais, mil reais, nós tínhamos funcionários colaboradores do município com salários, com seu plano de carreiras, com salários na faixa de 10, 11 mil reais e que recebiam uma gratificação que era dada pela gestão anterior de 100% disso, vindo a receber salário de 22 mil reais, de 18 mil reais. Então, essa gratificação, essa gestão entende que isso não pode continuar dessa maneira. Eu acho que o nosso município, nós precisamos de ações e nós só vamos conseguir fazer a diferença, nós vamos conseguir fazer, na verdade, essa transformação que nós queremos para Peixoto, é com uma gestão coerente, com uma gestão onde o interesse da população realmente esteja em primeiro lugar. Período realmente de chuvas atípicos, muita chuva, muito, só no Distrito União do Norte, a Secretaria de Obras esteve ali recuperando ali entre bueiros e pontes ali, foram 26 pontes que foram recuperadas, que foram reconstruídas, então uma demanda muito grande, ainda conseguimos nesse período realmente construir aí mais de 2 mil metros de meio-fios, né, que nós tivemos que existir o asfalto e devido à chuvarada, para não destruir esse asfalto que nós já tínhamos, a gente tomamos uma iniciativa de já dar ordem de serviço para fazer aí, para concluir esse meio-fio, para poder preservar o asfalto. A questão dos tapa-buracos, infelizmente, devido à umidade, é impossível você fazer nessa época, porque se o material que é posto aí nesses buracos, eles não tiverem o tempo necessário para a secagem, infelizmente a primeira chuva que vem já destrói novamente, então nós temos encontrado muitas dificuldades com relação a essa operação, a gente está vendo a real situação que o nosso município se encontra hoje, os problemas são muitos e a gente é ciente disso, mas o nosso comprometimento, ele é real. Nós não conseguimos aí, nesse tempo aí de apenas 90 dias, a gente poder estar resolvendo problemas que estão aí há 10 anos, 15 anos, então é preciso que se tenha paciência, que se entenda esse momento difícil que nós estamos passando, além dos entraves que nós temos encontrado na máquina pública para funcionar. Nós encontramos aqui algumas dificuldades com o funcionalismo público. Dentre tantos problemas que nós temos, a coleta de lixo, o caminhão de lixo, na verdade todo o maquinário que nós pegamos estava em péssimas condições, estão em péssimas condições, são todos equipamentos sucateados, na verdade o pátio de máquinas como um todo, o município do tamanho de Peixoto nós temos hoje em condições de uso, na verdade, dois caminhões, que tem um caminhão caçamba que está no Distrito União do Norte, e um caminhão aqui no pátio em Peixoto de Azevedo. E o caminhão de lixo está literalmente um lixo, é um caminhão que está aí há praticamente 10 anos de uso, sucateado, e sem condições nenhuma. E a gente tem essa preocupação. Agora, é preciso que nós tenhamos um tempo para poder fazer isso. A coisa pública não anda como a gente quer. Nós precisamos aí, e nós temos um projeto, um plano, para no futuro bem próximo a gente poder mudar essa realidade com relação à coleta de lixo. Nós temos o problema também do aterro sanitário, que é lei, que nós não podemos deixar, nós não podemos ter um lixão a céu aberto no nosso município. Iluminação pública é mais um dos problemas crônicos que nós temos no nosso município. A gente tem procurado, na medida do possível, fazer algumas trocas de lâmpadas ali, e poder resolver alguns problemas. Fizemos ali um trabalho, na verdade, só mais de prevenção na Avenida Brasil, algumas situações, alguns pontos, mas nós temos projeto para, no futuro bem próximo, a gente estar aí fazendo, já estamos, inclusive, já trabalhando um projeto para a revitalização total da Avenida Brasil e também dos bairros, que é uma preocupação que nós temos aí, inclusive, com a questão da segurança pública. A gente conseguiu colocar nesse período também as câmaras de vídeo monitoramento do município em funcionamento. Hoje nós temos aproximadamente 18 câmaras que estão acompanhando a movimentação da cidade. Isso a gente já sente, pelas conversas que nós temos aí, com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil, que os índices deram uma acalmada, na verdade. São reflexos já de intervenções que nós fizemos, em parceria aí, é bom deixar bem claro, com a cooperativa dos garimpeiros, alguns garimpeiros aí específicos, que nos ajudaram nessa parceria, que ajudou nessa aquisição de equipamentos que foram adquiridos por essa gestão, além de uma torre de controle que nós fizemos aqui para poder melhorar a capacidade de monitoramento dentro da cidade. Então, isso mostra o nosso compromisso e a nossa preocupação também com a segurança. A educação realmente também, eu não me canso de falar aqui, das sucatas que nós assumimos. Você vê de 34 ônibus que são a frota, a nossa frota de ônibus, infelizmente ali tem 12, 13 ônibus que estão sem condições nenhuma de uso. Você demora no mínimo aí 45 dias, 50 dias, para conseguir licitar e comprar, e nesse caso específico da reforma dos ônibus, que nós tivemos dificuldade. Mas nós estamos sim aí empenhados, com o secretário de Educação, Renato, que vem fazendo um belo trabalho, a toda a sua equipe ali. Estamos resolvendo esse problema. E tivemos avanços, não podemos deixar de dizer aqui, a creche, por exemplo, do Distrito União do Norte, que realmente era um sonho do Distrito, e aquela creche estava construída quando assumimos, mas que foi preciso trabalhar a parte de mobília, a parte de estrutura, a parte dos funcionários que nós precisávamos, e nós conseguimos já iniciar, inaugurar, tivemos a aula inaugural lá, num evento lá, que a população ficou muito satisfeita. Eu sinto aí que, em outros anos, essa parceria com a APAI, ela era assinada, ela foi assinada, nós tivemos acesso a esses documentos, ela foi assinada em 2015, ela foi assinada em junho, 2016, ela foi assinada em maio. E agora, como se todos os problemas do município aqui, para nós hoje, infelizmente, parece que tudo nós temos que fazer, e tem que ser agora. E nós não tivemos nem tempo de respirar. Então, a gente já estava em conversação com a APAI, estávamos discutindo a questão de documentação, para que a gente pudesse, e é o nosso objetivo, é o nosso plano, é de ser parceiro da APAI, nós reconhecemos o trabalho, a gente tem que ajudar a APAI, nós, inclusive, estamos ampliando os recursos que nós estamos repassando para a APAI esse ano, mas, infelizmente, os trâmites, essa polêmica que houve agora recente até, faltava alguma documentação que a própria diretor da APAI deveria trazer para a Prefeitura, para a gente poder agilizar essa parceria, esse termo de cooperação. Porque, hoje, o que nós fazemos aqui na nossa gestão, pautada na transparência, é tudo dentro da legalidade. Antigamente, se forneciam combustíveis para a APAI, e a Prefeitura não pode fornecer combustível para a APAI. Tudo tem que ser legalizado. Você não pode repassar nada para uma entidade, uma entidade, no caso, uma entidade com CNPJ, sem ter uma documentação legal. Então, o que nós estamos fazendo aqui, é que muita coisa acontecia de uma maneira irregular, e nós estamos fazendo tudo dentro da legalidade. E, mesmo assim, o convênio com a APAI, nós estamos agora assinando agora, e, início de abril, nós já estamos assinando essa documentação para deixar tudo em ordem e poder dar a nossa contrapartida. Sem dúvida alguma, que foram ali várias situações, como o Carnaval Consciente, que é uma campanha que foi desenvolvida, além desse projeto, o projeto Luz da Manhã, que é um projeto que nós ampliamos a parceria, esse é um projeto da Polícia Militar, coordenado muito bem pelo Coronel Giudazio, Então, assim, que eram antes, eram 80 crianças que eram assistidas, nós ampliamos para 250 crianças, que hoje nós estamos dando alimentação, estamos dando condições também que eles participem ali, da fanfarra, de atividades ali, juntamente com toda a equipe da assistência social. Então, para nós, isso também é um avanço, além do centro de convivência, da melhor idade, com aula de hidroginástica, que estão ali usando a piscina, que estão realmente, aula de informática, para o pessoal da melhor idade, que eu acho, assim, muito louvável essa atitude da Secretaria da Assistência Social. A área da saúde, sem dúvida alguma, é uma das preocupações que nós temos, eu acho que todas as dificuldades a gente supera, mas a saúde é fundamental, e nós encontramos também algumas dificuldades, tivemos fazendo algumas visitas, alguns postinhos de saúde, conhecendo a realidade do Distrito União do Norte. Então, a responsabilidade do município é com a atenção básica, que nós estamos empenhados nessa área da atenção básica. Então, nós tivemos a troca de secretário, com o secretário júnior, que ficou um período com a gente, por problemas particulares, não pôde continuar. E hoje nós estamos com a Neide, que é uma pessoa muito experiente na área da saúde, que já foi interventora pelo Tribunal de Contas em hospitais regionais aqui, que tem um amplo conhecimento, e que nós estamos aí trabalhando incansavelmente no sentido de melhorar a qualidade da saúde do nosso município. Então, a gente tem encontrado algumas dificuldades, já conseguimos, junto ao governo do Estado, nessas nossas viagens aí, com o presidente do consórcio, que é o Érico, que é o prefeito de Guarantã, que é o presidente do consórcio regional de saúde. E a gente conseguiu ali a questão dos recursos na ordem de 3 milhões de reais, para que a gente possa melhorar a estrutura física do hospital. A gente teve também uma parceria aí de um recurso que foi direcionado pelo Ministério Público, na faixa de 1 milhão e 300 mil reais, que é para reforma no hospital, pintura, uma outra situação na saúde que nós estamos trabalhando, é que não dá mais para a gente entender e aceitar que hoje alguns pacientes tenham que sair de Peixoto de Azevedo e a Cuiabá para fazer um exame de mamografia. Às vezes, eu fiquei sabendo até uma situação de ultrassonografia, alguns casos de ultrasson diferenciados, que é feito na capital. Então, nós estamos trabalhando essas situações para que a gente possa trazer essas especialidades para o nosso município. Então, estamos focados, junto com a Secretaria de Saúde, no sentido de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, não tenho dúvidas de que nós estamos empenhados nisso. Nós não vamos buscar aquilo que deu certo em alguns outros municípios, sempre com o intuito de poder melhorar a qualidade de vida como um todo do nosso município. É importante também deixar claro aqui, foram obras que foram inauguradas, a estrutura física. Você inaugura um postinho de saúde, como é o caso ali do bairro Nova Esperança, mas não tem uma cadeira lá dentro para você usar, não tem profissionais, você depende de poder, das instalações, bem como a UPA também. A UPA, na verdade, não tem mobília, não tem. Então, você foi inaugurado pela gestão anterior o prédio. Agora, nós precisamos angariar recursos no sentido de poder botar em funcionamento. E, para isso, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir fazer. Então, a gente quer sim colocar o quanto antes em funcionamento, não só o postinho de saúde do bairro Nova Esperança, como também da UPA. Então, nós já estamos trabalhando com deputados, com senadores, para conseguir recursos no sentido de imobiliar, de dar condições para que a gente possa estar atendendo a nossa população. Sem dúvida, a UPA, a minha vontade, a nossa vontade é de realmente que já estivesse funcionando. Mas nós vamos depender de um tempo ainda para poder licitar equipamentos e poder comprar, principalmente os recursos, no sentido de colocar em funcionamento. Houve uma cobrança de que nós estivéssemos junto com a cooperativa dos garimpeiros, com a COGADEP, que inclusive é uma referência em termos de cooperativa, que nós fôssemos a essa missão ao Canadá, porque os investidores que estão lá, que querem vir para o Brasil, que querem vir para o Mato Grosso, que tem um potencial mineral muito grande, eles queriam o quê? A presença de que estivesse o prefeito da cidade, que estivesse um representante do Estado, que é o caso que esteve conosco, o deputado estadual, Oscar Bezerra, e também representante do governo. E lá nós tivemos, inclusive, audiência com o ministro das Minas de Energia, então, assim, o Mato Grosso tem um potencial muito grande de mineração. E Peixoto é um município, assim, sem dúvida, que é olhado por países lá de fora, assim, de uma maneira muito especial, devido ao potencial que nós temos aqui. Sem dúvida alguma, nós já temos alguns frutos aí que nós devemos estar colhendo aí dessa nossa viagem ao Canadá, dessa missão, que sem dúvida alguma, foi muito importante para o nosso município. Estivemos cobrando a situação da conclusão daquele trecho da 322 até o Distrito União do Norte, e nós já tivemos aqui a vinda do secretário da CINFRA, que estivemos em loco ali, e já nos confirmou aí, em processo de licitação, a conclusão da 322 que liga ao Distrito da União do Norte, deve ser feito aproximadamente mil metros para frente do Distrito, além das paralelas ali do Distrito. Então, é um compromisso para esse ano ainda da conclusão daquele trecho ali. Precisamos melhorar a entrada da cidade, nós precisamos, na verdade, essas paralelas que nós temos aqui também, tem alguns setores aqui no centro que tem algumas situações próximas à lotérica, alguns pontos que precisam ser remodelados, então nós estamos discutindo isso também, e poder aí estar o quanto antes aí mudando a cara da nossa cidade, esse que é o nosso objetivo. Nós vamos tratar as coisas públicas conforme ela tem que ser tratada, ela tem que ser tratada com seriedade, com respeito, com transparência, eu tenho lotado assim algumas pessoas, às vezes atropelando algumas fases, eu acho que muitos pensavam às vezes que pelo fato de ter nos apoiado na campanha que eu iria trazer para dentro da gestão, para a administração e arrumar emprego para um, para outro, e eu acho que Peixoto não tem mais espaço para isso, a coisa é séria, nós temos que pensar na gestão de uma maneira séria, de uma maneira coerente, aproveitando o recurso público, só nessa questão, nessas primeiras decisões que nós tomamos aqui, na questão de gratificações que recebiam, nós vamos estar economizando na faixa de 8 milhões durante o nosso mandato, nesse momento é preciso tomar algumas decisões impopulares, algumas decisões que nós precisamos fazer no sentido de nos fortalecer para num futuro próximo a gente poder fazer a diferença, então nós vamos reverter essa situação, não avaliem a minha gestão pelos 100 dias, não avaliem a minha gestão por 6 meses, 1 ano, mas quero que me julguem depois pela minha gestão de 4 anos que sem dúvida nenhuma vai ser uma gestão diferenciada.